Se você entrou nesse vídeo e tu tá querendo saber se o Hacker Slot funciona, será que o Hacker Slot vale a pena? Eu tenho coisas importantes aqui pra te falar nesse vídeo que eu sei que vai te ajudar e eu também quero te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo. Que além de todas essas informações eu também tenho um alerta pra te passar, tá bom? O site oficial do Hacker Slot tá na descrição e no primeiro comentário. Bom, primeiro eu quero te perguntar se tu gosta de jogar muito, provavelmente sim, né? E o Hacker Slot ele é assim pra todos os jogos, tá? Um bote. Mas antes disso, uma inteligência artificial. Eu quero te explicar algo que em alguns vídeos eles não te falam. Todo jogo eletrônico, tá? Qualquer jogo eletrônico, qualquer jogo de internet, não depende de sorte ou azar. Tu sabia disso? Pois é. Talvez tu saiba, mas não da maneira como eu tô te falando aqui. E talvez tu se pergunte, tá, tudo bem. Mas e aí, não vou ter como ganhar nunca. Mas tu já percebeu que nesse mercado aí de jogos tem pessoas que ganham e ganham muito dinheiro? Pois é. Eu também. Investigando, pesquisando, hoje eu sei que toda plataforma e todo jogo eletrônico, ele tem uma inteligência artificial. artificial, né? Por isso que tu pode estar com toda sorte do mundo naquele dia, mas não quer dizer que tu vai ganhar, né? E partindo disso, eu comecei a entender, comecei a participar de grupos com amigos meus que gostam de jogar, que tu tem que ter uma inteligência artificial a seu favor. Tá entenderam? O Hacker Slot é uma dessas inteligências artificial que tá com uma das maiores assertividades aí do mercado, tá? Então, assim, é pra todos os jogos, qualquer plataforma, o Hacker Slot vai funcionar, tá? Claro que tu adquirindo o Hacker Slot, tu também vai ter inteligência emocional, primeiro, porque tu já entendeu o que tu precisa, né? Tu não... Se tu é um total iniciante de estar nesse vídeo, tu pode começar nesse mundo também. Mas com informações como eu tô te dando agora. Então, o Hacker Slot ali, tu já vai ter meio caminho andado. E também vai começar a entender que tem as melhores entradas, os melhores horários pra jogar, né? Tudo isso adquirindo o Hacker Slot, tu vai entender. Então, tu vai ter inteligência emocional pra saber também que tu vai aprender a gerenciar a banca, né? Ter horários mais propensos aí pra te jogar, tudo isso com a tua inteligência artificial, que nesse caso aqui é o Hacker Slot, tá? Alguns chamam de robô, outros de bot, mas é pra te entender que tem que ter algo pra te ajudar. Sozinho, em algum momento, tu vai perder, porque a plataforma, os jogos, eles têm aí a inteligência artificial dele, tá entendendo? E além daí, tu ter uma inteligência artificial como o Hacker Slot, que tá com uma das maiores assertividades, tu também vai criar aí, né? Com o tempo, inteligência emocional cada vez mais madura pra saber que tu precisa gerenciar a banca e por aí vai, né? Mas o alerta que eu preciso realmente te passar, tá bom? É, devido ao sucesso aí, tá? Do Hacker Slot, tem sites enganosos que divulgam, né? Como se fosse ele, não é. Então, tome cuidado, eu tô te deixando o site oficial do Hacker Slot aqui na descrição e no primeiro comentário. Até a próxima!